E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Raul. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Brecha Salles, nesse sabadão aí, né, galera? Sejam bem-vindos os novos inscritos também, tá? Como sempre, eu vou deixar meu telefone aqui pra vocês estarem entrando em contato com a gente aí, tá bom? Vou deixar o Instagram também. Se quem quiser tá seguindo, fica à vontade aí. Vou deixar no cantinho. Quem puder, pessoal, e quem quiser, deixa o seu like aí pra ajudar a gente também, tá, galera? É rapidinho, um segundinho você faz e isso ajuda demais e incentiva a gente a estar produzindo os conteúdos aqui pra vocês, tá bom? Hoje o vídeo é cheio de surpresas, tá, pessoal? Trouxe 39 garimpos hoje pra vocês. Hoje vem um pouquinho mais de garimpos, tá? E pra você que quer tá seguindo a gente aí no canal, quer tá acompanhando de pertinho aí os nossos vídeos, se inscreva aí nesse botãozinho vermelhinho aqui embaixo, gente. É rapidinho também, se você tem uma conta no YouTube aí, você se inscreve aqui, é de graça, é rapidinho. E ativa o sininho, tá? No cantinho aqui tem um sininho que ele vai te mandar as notificações de cada vez que a gente postar os vídeos, tá bom? Sejam bem-vindos aí todo mundo. E vamos começar, gente? A surpresa de hoje, pessoal, que eu trouxe pra vocês, eu não falei pra ninguém, a gente resolveu fazer uma promoção pra vocês, tá? Esses 39 garimpos vão estar num preço único de apenas 10 reais, pessoal. É isso aí que você escutou, 10 reais apenas, tá bom? Gente, pra quem é novo aí e não conhece o canal, a gente manda pra todo o Brasil, tá? A gente faz envios através do correio, tá bom? A gente faz sacolinha também, se você quiser tá entendendo como funciona a sacolinha, você chama lá no zap que eu explico tudo direitinho pra você, tá? Gente, as peças elas são reservadas mediante apagamento, tá bom? Eu recebo por pix, por boleto, transferência bancária e depósito, tá bom? Essas quatro formas aí a gente recebe de vocês pra estar reservando as pecinhas aí pra você, tá? No caso, a pessoa tá montando a sacolinha ali, eu dou um prazo de dois dias pra pagamento, tá, pessoal? Eu não consigo esperar mais que isso, tá, gente? Porque toda semana a gente tá comprando roupa aí, trazendo novidade pra vocês, eu e minha mãe, né? Ela que faz a maioria dos garimpos aí, então, a gente precisa de uma graninha aí pra estar girando e trazendo mais novidades pra vocês, tá bom? Gente, qualquer dúvida, vocês mandam lá no zap pra mim, beleza? Não se esqueça de se inscrever aí, hein, gente? Vocês vão adorar as pecinhas de hoje, maravilhosas, tá, pessoal? E o precinho único aí de dez reais, tá bom? A primeira peça, deixa eu ver se essa é a primeira mesmo. Esse sábado tá calor aqui na minha cidade, tá um pouquinho mais calor, né? Não sei como que tá aí. Como que tá aí, gente, o clima na cidade de vocês? Comenta aí, deixa nos comentários pra mim. É, é, verdade. Essa é a primeira peça. Gente, eu não consigo atender cada um individualmente, tá? Mandar foto, essas coisas. Então, é por isso que eu já trago aqui no vídeo, ok? Se você quiser alguma coisa específica, tamanho e tal, a gente vai procurar tá trazendo aí pra vocês, tá bom? Deixa nos comentários aí, pode ser que demore um pouquinho até a gente achar, né, e conseguir trazer pra vocês. Mas o que a gente conseguir, a gente vai trazendo, tá bom? Lembrando que as negociações são feitas pelo WhatsApp, ok? Vou deixar no cantinho pra vocês. Essa é a primeira peça. Vai ser esse tricôzinho azul aqui. Ele é um azul bem escuro, tá, gente? Um azul marinho aí, bem escurão. Ele tem uns, umas costurinhas aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir acompanhar. Tá meio escurinho aí, mas... Tá muito lindo, gente. Ele tem vários detalhes, ó, como vocês podem ver. E ele é um acrílico, ele não é uma lã, tá? Ele é bem vazadinho. É uma peça meia estação aí pra vocês, tá? Ele vai vestir, gente, um M ou até um G pequeno, tá? Um G42 aí, tá bom? Tá bem lindão aí, por apenas R$10,00 pra vocês, tá? A segunda peça... Vai ser... Olha como que tá especial o vídeo de hoje, gente. Eu trouxe até uma pecinha CGC de promoção pra vocês, tá? Tá bem lindona. É uma calça. Ó, ela é cintura alta, como vocês podem ver. Ela tem um elástico aqui na parte de trás, ó. Tem um elástico aí. Eu não sei dizer... Deixa eu ver aqui. Ela é viscose com poliéster, tá, gente? A composição do tecido, ela é preta. Ela tem dois bolsos aqui, ó. É estilo alfaiataria, né, gente? Tá lindona. Tecido bem confortável aí, tá? O corte da barra acompanha a calça, é reto. E a cintura dela é bem altona, tá, gente? A cintura dela, pessoal... Ela vai vestir aí um 40, tá? No máximo, no máximo um 42, tá, gente? Mas eu acho que um 40 fica mais confortável aí, tá bom? Tá bem lindona essa aqui. Maravilhosa, pessoal. Bem linda. Pecinha CGC aí, pra quem curte, quem gosta. Muito linda, gente. Pessoal, às vezes eu repito algumas coisas aí, mas é por causa dos novatos, tá bom? O pessoal que tá chegando recente aí pode ficar meio perdido, então é por isso que algumas coisas eu repito aí sempre, tá bom? Ó, terceira peça vai ser essa saia aqui, lindona. Ó, estampa de plantas aí, né? Flor, planta, ó. Linda, gente. Essas partes aqui são tipo um sintético, aquele poliuretano, né, que o pessoal fala. E aqui é tipo um poliéster mesmo, essa parte da estampa aqui, tá bom? Fechamento por zíper atrás. Eu acho que ela veste um 38 aí, tá, gente? Tá bem linda, ela vai ficar em cima do joelho aí, tá? Um pouquinho, um pouquinho pra baixo do joelho aí. Tá muito linda essa aqui, gente, semi-nova, 10 reais apenas, pessoal. Promoçãozinha maravilhosa aí pra vocês. É a peça 4, vai ser esse blazer aqui. Eu não sei se eu posso chamar de blazer, gente, porque ele é de algodão e ele é bem fininho, tá? É um casaquinho bem fininho aí. A estampa dele é muito delicada, gente. Olha que gracinha. Muito lindo. O fechamento dele é por dois botões, ó. O botão é de... É vestido com tecido também, ó. Tem esses dois enfeitinhos aqui de bolsinho. Tá uma graça, gente. A manga é 3 quartos. Eu acho que ele vai vestir um M aí. Ou um G pequeno, né? Um M é um G pequeno, tá, gente? Acho que até um... Um 40 por aí. Acho que ele veste, tá? Um 40, 42, no máximo, tá, gente? Tá bem lindo. Qualquer coisa, vocês tirem a dúvida com as medidas lá, tá? Passo a medida pelo WhatsApp pra vocês, tá bom? Esse aqui tá lindinho, tá R$10,00 também. Essa foi a peça 4, né? A peça 5 vai ser essa batinha jeans aqui. Linda, gente. Uma graça também. Bem dona, ó. Ela tem esses detalhinhos aqui na manga. Aqui na golinha. Ela vai vestir um M, tá, gente? Ela tá marcando 38 aqui na etiqueta. E ela é de marca, tá, pessoal? É da sentido absoluto. Ó. Tá bem lindona aí pra vocês. Linda mesmo, tá, gente? Ela é fechamento por botão aqui, ó. Até uma parte só, tá? Tá uma graça, gente. Ela vai vestir um M aí, tá? De repente um G pequeno, mas depende muito do seu busto, tá? Qualquer coisa você pede a medida lá pra mim, ok? Mas a medida oficial dela aí, o tamanho oficial é M, tá bom? Tá bem lindona. A próxima peça vai ser a peça 6. Essa blusinha de tecido fino aqui. Tipo um voalzinho, né, gente? Ó, essa estampa tá magnífica, gente. Olha que graça. Tá muito lindona essa aqui. A etiqueta marca P, mas ela veste um M, tá? Ela vai vestir um M tranquilamente aí, tá bom? Tá bem lindinha. Ela tem um nível de transparência aí, tá? E ela é de marca também. Ela é da Mondabelle, tá, pessoal? Tá bem lindona essa aqui. Apenas 10 reais também. Bem linda. A peça... Peça 7. Vai ser esse casaquinho aqui. Bem lindinho também. Porém, eu acho que ele é um... Vamos ver aqui na composição, gente. Ele é um tecido, assim, sedoso. Porém, ele não é tão fino, tá? Ele é um tecido frio e tem um toque sedoso, tá, gente? Ele é de zíper. Ele tem três reguladores que você pode puxar o cadarcinho aqui, ó. Tá bem gracinho esse aqui, gente. Ó, a gola dela é toda diferente. E ela vai vestir um P, tá, gente? Acho que um P ela veste legal aí, tá bom? Tá bem gracinha. Ela é da marca Tuarte. Ó, tem um detalhinho aqui também atrás. Tá uma graça, gente. É uma peça super diferente. A beleza do brechó é exclusividade, né, pessoal? Dificilmente você anda igual as outras pessoas vestindo o brechó, né? Paga pouco, se veste bem. Tá maravilhosa, gente. Ó, a próxima peça vai ser a peça, a peça 8, né? É esse vestidinho aqui, jeans. Ele tá numa lavagem escura, manga longa, ó, como vocês podem ver. A etiqueta ponto 142, então, ele é um G pequeno, tá, gente? Ele não estica, tá? Ele não cede. Tá bem lindo, ele é da marca Vanguard. Ele tem bolso aqui na frente, ó, fechamento por botões, como vocês podem ver. Tá bem lindão, ó. Ele tem até umas passadeirinhas aqui, mas ele não vem com cinto, tá, gente? Tá bem lindinho. Ele vai ser um tamanho midi, tá? Ele vai ser abaixo do joelho aí. Tá uma graça esse aqui, gente. Maravilhoso, igual a linha polo aí. Ó, parte de trás pra vocês verem. Só 10 reais, gente. Tá inteiríssima essa peça. A peça... Peça 9. Vai ser esse moletom lindinho aqui. Gente, isso aqui eu acho que é uma peça pré-adolescente, tá? O adolescente, tá bom? Tá marcando um M na etiqueta, mas ela não veste um M adulto, tá? Eu acho que ela vai vestir um Pzinho aí no máximo, tá bom? Vou ver o tamanho adulto aí. Ou um tamanho adolescente, um 16 ou um P, tá bom, gente? Tá bem gracinha. Eu trouxe pra vocês. De repente alguém se interessa aí, né? Pro filho ou pra filha. Ele é bem unissex, tá? Da Nike. Tá bem lindinho. Muito gracinha. Gente, ele é um... Tipo um vermelho, né? Mais claro aí. Tá bem gracinha esse aqui, gente. Apenas 10 reais, tá, pessoal? Lembrando aí que ele vai vestir um P ou um tamanho 16, tá bom? Tá bem gracinha esse aqui. 16 é aquele tamanho adolescente, né? Que tá na transição pro tamanho adulto, né? Tá bem gracinha. Pessoal, eu removi a peça 10, tá? Porque ela tava com... Ela tava com dois furos bem grandes, assim, na frente. Eu não tinha visto, gente. Por ela ser rendada, daí eu não consegui ver na hora. Daí vocês desconsiderem a peça 10, tá? É... Vão ser 38, então, tá bom? Essa aqui vai ser a peça 11. Tá bem lindo também. É tipo um blazinho, né? Fininho. Ele não tem forro, tá? É o próprio tecido aí mesmo, como vocês podem ver. Gente, esse aqui ele vai vestir um G pequeno, tá? Acho que ele veste um 42 aí. Um 40, né? Tá bem lindinho esse aqui, pessoal. Uma estampinha xadrez aí. Tá bem gracinha. Ai, gente, que pena aquela lá. Mas bola pra frente, né? Ó. Tá bem lindo o fechamento por dois botões. O bolso é de mentira, né? Só pra enganar. Tá bem lindinho. Esse aqui é meia estação, tá? Bem fininho. Apenas 10 reais, tá bom? Foi a peça 11, né? Peça 12. Vai ser... Eu fiquei em dúvida, mas eu acho que é vestido mesmo. Vai ser vestidinho, tá? Esse vestidinho lindinho aqui. A peça 12. É um vestidinho xadrez, né? Da marca Romeo e Julieta. Culture. É feito na China esse aqui. Ele é um... Um algodãozinho misturado, né? Gente, etiqueta ponto 1M. Ele veste um PM, tá? Ele veste um PM aí, tá bom? Tá bem lindinho esse aqui. O tecido não cede, tá, gente? Essa é a parte de trás. Ele é um vestido curto, tá, pessoal? Ele é bem curtinho. Ele é bem acima do joelho aí. É que eu sou alta também, né? Dependendo da sua altura aí, pode ser que ele fique em cima do joelho, tá bom? Tá bem lindinho. Um vestidinho curtinho, né? Veste um PM aí, tá bom? Fechamento por botão, ó. A parte da barrinha dele é tipo umas camadinhas aqui, bem gracinha. Tá bem lindinho. Dez reais apenas, tá, gente? Peça 13. Vai ser essa blusinha aqui. Eu acho ela lindinha, gente. Ela é... O tecidinho dela é tipo um moletinho, né? Parece um moletom aí, só que bem fininho, tá? Tá bem gracinha essa aqui. Ela é tipo uma crópede, tá? Essa aqui é a parte de trás. Ela é curta na parte da frente, tá? Ela aparece a barriga. E ela vestiu em mim. Então, ela vai vestir um GG44 aí, tá bom? Ela ficou bem certinha aí. Aí, atrás, ela tem tipo uma caldinha, né? Um pouco mais comprido. Tá muito lindinha essa aqui, gente. Dez reais apenas. Veste um GG44 aí, tá bom? Tá bem bonitinha. A próxima vai ser a peça 14, né? Vai ser esse croppedzinho aqui maravilhoso. Olha que gracinha, gente. Vou usar com shortinho, com calça. Ou mesmo com uma saia branca aí. Fica bem legal, tá, gente? Uma saia cintura alta. Fica bem bonitinho. Tamanho P, tá? Fechamento por zíper atrás. Tem essas rendinhas na frente. Esses brilhinhos. Tá lindinho, gente. Apenas dez reais. Uma graça. A peça 15. Peça 15 vai ser essa blusinha lindinha aqui também. Tá torta aqui no cabide. Ó, gente. Maravilhosa essa blusinha. Ela é tipo um algodãozinho, né? Fininha aí. Ela tem essas rendinhas com as florzinhas aqui. Tá bem lindinha também. Ela veste um pezinho aí, tá? Ela é vazadinha aqui, como vocês podem ver. Tá bem gracinha essa aqui, gente. Bem fresquinha, bem verãozinha, tá? Pra quem tiver mais fresco aí na sua cidade. Mais calorzinho aí, né? Tá uma graça pra estar usando dia a dia aí, tá, pessoal? Dez reais apenas. A próxima... Vai ser a peça 16, né? Vai ser essa calça que eu achei muito elegante também. Gente, tá linda essa calça. Ela parece ser enorme, tá, pessoal? Mas ela não é. Olha o botão dela. Que graça. Ela é uma cor vermelha, né? Vermelho mais vinho aí, tá, gente? Ela é uma calça, tipo, social. Social não. Ela é tipo uma pantalona, né? Ó. Ela é larga em cima e embaixo. Ela é de usar mais solta, né? E a barra acompanha o corte da calça aí. Gente, é muito chique essa calça. Pessoal, quanto ao tamanho, ela tá escrito que é um tamanho G, tá? Só que ela vestiu em mim, porém, no quadril ela ficou pegando, tá? Ela ficou, assim, muito certa. Então, pra mim já não ia dar. Pra uma pessoa que tem mais quadril aí não dá muito certo, tá? Então, eu acho que a cintura dela aí, ela veste um 44, porém, você não pode ter muito quadril, porque senão vai ficar pegando muito, tá? Aí, você pede a medida lá pra mim, que eu passo certinho pra você, tá bom? Eu acho que um 42 aí, eu acho que ela veste melhor, tá bom? Ou, de repente, se você veste um 44, mas tem pouco quadril aí, ela fica... Gente, ela fica muito elegante. Se eu pôr com uma blusinha aí, mais socialzinha, fica uma graça, gente. Fica linda demais. Ela não tem bolso na frente, tá? Tem essas duas costurinhas aqui, tem o elastiquinho do lado, né? Por isso que ela serviu em mim. Ela fechou certinho na cintura, só que o meu quadril é muito grande, daí ficou meio desproporcional pra mim, tá bom? Mas o que não dá certo em mim, dá certo em outra pessoa, né, gente? É assim que funciona o brechó. É... Vamos ver aqui... A peça... Peça 17. Vai ser essa blusinha lindinha aqui também. De algodãozinha fininha. Bem fresquinha, com essas estampinhas aqui de florzinha, ó. Tá bem delicadinha essa aqui também, tá, gente? Bem fresquinha aí. Ela veste um 44, tá, pessoal? Ela deu certinho em mim. É... Veste um GG 44 aí, tá bom? Tá bem gracinha de manga. Não é aberta em lugar nenhum. Tá bem gracinha, tá, gente? Maravilhosa essa aqui, por R$10,00 apenas. A peça 18 vai ser essa blusinha aqui, sobre a pele, né? Mais fininha. Ela é toda caneladinha, ó. Como vocês podem ver. Eu achei um charme essa aqui também, gente. Ela vai vestir aí um G pequeno. Ó, a manga dela é longa. Ela é mais compridinha, tá, gente? O tamanho dela aí é mais comprido. Ela vai ser quase um... Não um vestido, mas ela é mais comprida, tá, gente? Tá bem linda. Dá pra usar com leg, né? Tá maravilhosa essa aqui. Ela tem dois partidinhos de cada lado, né? Aqui, como vocês podem ver. E ela veste um G pequeno, tá? Pra ela ficar mais soltinha. Em mim, eu acho que ela serve também, mas ela ia ficar mais ajustada, né? Ia ficar mais colada um pouco, tá bom? Ela veste um G ou até um 44 aí, tá bom? Tá bem lindinha essa aqui. Dez reais. A próxima vai ser a peça 19. Vai ser essa camisa aqui, lindinha. Veste um P, tá, gente? Um Pzinho aí. Veste um tamanho pequeno. Ó, a manga dela. Ela tem uns detalhes com brilho aqui, ó. Que graça que ela é, gente. Estilo social aí. Com esses brilhos. Tá muito lindo. E os botões dela, gente, fica oculto, ó. Como vocês podem ver. Olha que lindo esse detalhe. Você não vê os botões, porque eles ficam ocultos. Tá uma graça essa aqui, gente. Da marca Oji. Ó. Opa. Tá bem lindinha aí pra vocês, tá bom? Maravilhosa. Pessoal, se tiver gostando do vídeo, deixa um likezinho aí pra ajudar a gente. Pro nosso canal crescer cada dia mais. Nome de Jesus, né? Tá bem lindinha essa aqui também, ó. Vai ser a próxima peça. Vai ser... Peça 20, gente. Essa aqui veste um GG também, tá? Eu provei, ela deu certo. Ó. GG 44, ela veste, tá? Tá uma graça essa aqui, gente. Não sei dizer o material que ela é, tá bom? Ela lembra um... Tipo um rami. Não tenho certeza se é, porque ela não tem informação, tá, gente? Não vou falar pra vocês, mas o toque dela lembra bastante aquele linho rami, né? Tá bem gracinha essa aqui, gente. Olha que linda. A alcinha, ela tem esses botõezinhos, ó. Tá uma graça, pessoal. Maravilhosa. 10 reais apenas. Vou pegar a próxima aqui. A peça 21 vai ser esse vestidinho aqui. Lindinho. Você pode usar como vestido, como vesti-leg. Ele é de lã, tá, gente? Ó. Tem bolsinha aqui na frente. E ele veste um tamanho P, tá, pessoal? Veste um tamanho pequeno aí. Ele é marrom escuro, como vocês podem ver. Ó, a golinha dele, que linda. Tem essas costuras aqui, ó. Ó, esses detalhes. Manga curta aí, como vocês podem ver. Veste um pezinho. Tá maravilhoso esse aqui, gente. Tá uma graça. Apenas 10 reais, pessoal. Tá muito inteira essa peça. Linda. Peça 22. Eu achei muito fofinha também. Vai ser essa sobre pele aqui de panda. Panda, olha que gracinha, gente. Quem que não gosta? Quem que não acha lindinho os pandas aí, né? Tá lindinha essa aqui, pessoal. Ela vai vestir um PM, tá? Um M no máximo. Depende do M aí. E ela é mais compridinha, como vocês podem ver. Dá pra usar por cima da leg também, né? Tá uma graça essa aqui, gente. 10 reais apenas. Confessem, pessoal. Vocês não esperavam por essa, né? Não esperavam pela nossa promoção, né? Deixa aí nos comentários se vocês gostaram, gente. A próxima vai ser a peça 23, né? Vai ser essa blusinha aqui também, de manga comprida. Eu não vou falar que ela é sobre pele, gente, porque ela é mais larguinha, como vocês podem ver, né? Ela é de usar mais soltinha. Ela serviu pra mim e eu acho que ela veste até um 46, tá, gente? Ela veste um GG46 aí, tranquilo, tá bom? Ó, a estampa dela é bem bonita, ó. Tecido meia estação, tá, gente? Ele não vai ser aquela coisa quente, mas também não é fresco, tá? Tecidinho meia estação aí pra vocês. Tá lindona essa aqui, gente. Maravilhosa aí pra vocês, tá? 10 reais. Vou pra próxima, vai ser a peça 24, né? Vai ser essa blusinha aqui. Ela é uma manga 3 quartos. O estilinho dela tá tipo uma batinha, né, gente? Porque ela é mais larguinha aqui embaixo. Ela tem um decote aqui, como vocês podem ver. E tem uns detalhinhos aí, ó, de flor, ó. Olha que gracinha, gente. Tem uns lantejolinhas, uns brilhinhos, né? O tecido dela é bem gostosinho, tipo um algodão. Deve ser um algodão misturado. Mas ele é bem confortável, tá, pessoal? Uma peça meia estação aí pra você também. No dia que tiver mais fresquinho aí, né? Dá uma graça, gente. A cor preta aí. Ela vai vestir, pessoal, um M, tá? Acho que um M ela veste aí. Um M ela veste tranquilamente, tá bom? Daí fica confortável, tem liberdade de movimento, né? Tá uma gracinha essa aqui, gente. A peça 25. Vai ser essa sobrepelezinha aqui. O tecido dela é uma linha. Mas ele é uma linha daquela quentinha, tá, gente? Acho que é aquele acrílico, né? Que imita lã. Ela não é uma peça com tecido grosso. Mas também não é tão fininho, tá? Tá uma graça. Nossa, essa estampa tá bem retrô, né, gente? Bem a gostinho Carrara essa aqui. Tá bem lindinha. Olha que linda, gente. Ela veste um P, tá? Ela é compridinha, veste um P aí. E tá uma gracinha, pessoal. Tá lindinha essa aqui. A próxima peça vai ser a peça 26. Vai ser essa regata aqui, ó. Opa, essa é a frente. Gente, eu fiquei em dúvida. Eu e a mãe, a gente ficou conversando sobre ela. A gente não... Ela acha que é masculina essa aqui. Porque ela é, tipo assim, bem vazadona, ó. A parte do braço aqui é bem aberto aqui, né? E ela é um algodão com lycra, ó. É um tecido muito bom. Ela é da marca Mr... King Jeans, né? Da marca King Jeans. E tá escrito Mr. G. Então, eu acho que é por isso que ela acha que é masculina, tá? Ela é arredondada aqui na borda, como vocês podem ver. Tem essas duas listas. Ela é muito linda, gente. Só que, assim, ela veste um GG, tá? Um 44 aí, 46 ela veste, tá bom? Se você, de repente, quiser garimpar ela, você pode estar usando com um top, né? Pra ir pra academia, pra correr, né? Eu acho que fica bem legal também, tá? Acho que tanto pros meninos quanto pras meninas aí. Ok? Tá bem lindona essa aqui. R$10,00 apenas. A peça 27 vai ser uma saia jeans lindona. Veste um 44, a etiqueta dela tá falando. Rastros d'água. Tá bem linda aí, tá, pessoal? É um jeans manchado, né? Ó. Ele não cede, tá, gente? Não cede de forma alguma. Tá uma graça essa aqui, gente. Pessoal, eu acho que essa saia nem foi usada, tá? Pelo toque dela, pelo estado da etiqueta aqui, ó. Eu acho que ela nem foi usada, lavada. Vocês podem ver umas sujeirinhas aí. Eu acredito que é de armazenamento, tá? Acho que se passar uma água aí, sai, tá, pessoal? Mas ela tá com um jeito, assim, de que ela nem foi usada, nem foi lavada, tá bom? A marca Rastros d'água, né? Tá bem lindona, gente. Veste 44 a cintura. Tá maravilhosa essa aqui. R$10,00 apenas. A peça 28 vai ser uma... Uma mini saia. Pessoal que gosta de mini saia aí. Tá bem lindinha essa aqui. Ela é de marca, da Amarelo Manga, tá? Ela é um... É aquele tecido... Como é que se diz? É bem estranho, mano. Poliuretano, tá, gente? Acho que eu já falei o nome em uma outra saia aí do começo do vídeo. É poliuretano. É tipo um sintético, tá, pessoal? Ele... De longe você pensa que é couro. Ele imita o couro. Tá bem gracinha essa aqui, tá, gente? Ela é da Amarelo Manga. Ela é uma marca muito boa aí, tá? Uma marca carinha aí até. Tá maravilhosa essa aqui, gente. Ela vai vestir aí um 38, porque ela é um P, né? Psss! Não! Sai daí! Polinho. Ó. Tá bem lindinha. 38, tá, gente? Tá maravilhosa. Fechamento por zíper aí. Tá bem bonita essa aqui, por apenas 10 reais, tá bom? Uma graça. Ui! Caiu aqui. Peça... Peça 29. Vai ser essa blusinha aqui. Ela é tipo uma batinha também. Ela é mais larguinha aqui embaixo, ó. Como vocês podem ver. A estampinha dela é bem bonitinha. Ela veste um PP, tá, gente? Ela é menor que P. Eu acredito que ela não veste um P por causa do busto aqui, tá, gente? Qualquer coisa, vocês tirem a dúvida lá. Mas eu acho que por causa do busto, ela realmente veste um PP, tá? Ela é da marca Enfim. Tá bem lindinha essa aqui, gente. Manguinha mais 3 quartos aí, né? Tá uma graça, pessoal. Maravilhosa essa aqui. Acho que essa aqui veste um pré-adolescente, né, gente? Um PP aí é um pré-adolescente, tá bom? Lindinha, 10 reais. Pessoal, se eu não falar o preço aí, né? Deixar de falar o preço em alguma peça, vocês sabem que todas as peças hoje estão 10 reais, tá bom? Hoje tem bolsa também, tá, gente? Fiquem comigo aí até o final pra vocês conferirem todos os garimpinhos aí, ok? Ó, a próxima peça vai ser a peça... Peça 30. Não. Ah, não, gente. Não é essa aqui, não. Pera aí. Peça 30 é outra, pessoal. Tô confundindo aqui. Ó, peça 30 vai ser esse cropped aqui, lindão. Ele vai vestir um P aí, tá, gente? Manga longa. Ele é tipo um algodão. Esse D acho que vai ser um algodão aí, predominante. Ele tem lycra, tá, gente? Tem um pouco de lycra aí. Tem essas listinhas aqui pra você usar com leg aí. Com saia. Fica lindo, gente. Esse cropped lindinho aqui, ó. Tem um decotezinho em B aqui. E de algodão com lycra. Tá maravilhoso esse aqui, gente. Perfeitinho. Tá uma graça. 10 reais apenas. É a peça 31. Vai ser essa aqui. É tipo uma blusa também, tá? Ela é um tecido, assim, mais fino. Ela não é sobre a pele, porque ela é mais larguinha, né? Um pouquinho mais larguinha aí de usar, né? Ela vai vestir um G. Um 44, acho que ela veste também, tá, gente? Um G ou GG 44, tá? Tá bem lindinha essa aqui. Ela tem... Ela é o mesmo esquema daquela amarela. Tem um partidinho. Ela só não é canelada, tá, gente? Essa aqui é outro tecidinho. Acredito que seja um poliéster aí também, né? Ela é preta, tá? Pretinho básico aí. Tá bem lindinha essa aqui. Meia estação. Mais compridinha, né? Veste um G ou até um GG 44, tá bom? Tá bem gracinha essa aqui. Peça 32. Peça 32 vai ser essa jaquetinha aqui. Maravilhosa. Ela é fechamento por zíper, ó. Bem diferente, o zíper dela é mais na diagonal aqui, né? Tem esse bolsinho. Deixa eu ver se é de verdade esse bolso, gente. Deixa eu ver aqui. O bolso é de verdade, tá, pessoal? Dá pra você pôr alguma coisinha aqui e fechar o zíper, né? Ela vai vestir um PM, tá? Um P ou até um M, dependendo do M, veste, tá? Tá bem lindinha essa aqui. Tá uma graça, pessoal. Deixa eu ver a etiqueta aqui. Isso, M. Mas um P também fica legal, tá bom, galera? Tá bem lindinha. Jeansinho aí pra vocês. Quem gosta de jeans. O jeans, ele não corta muito frio, mas pra jogar por cima de alguma coisa de lã, ele fica ótimo, né, gente? Tá bem lindinha essa aqui, R$10,00. A peça 33 é essa aqui que eu tava teimando em mostrar antes, né? Tá lindinha essa aqui, gente. De tão linda que ela é, eu tava querendo mostrar ela antes. Olha as ideias da pessoa. Ó, de alcinha. Ela é toda plissada, ó, como vocês podem ver. A estampinha dela tá bem lindinha. Tá uma graça, gente. Essa aqui é da marca Capricho, tá, pessoal? Tá bem lindinha a marca Capricho. E ela vai vestir um P, tá, gente? Um Pzinho aí, ela veste legal, tá bom? Tá uma gracinha. Essa aqui, ela é de usar mais soltinha aqui, né? Pessadinha, ó. Tá maravilhosa essa aqui, pessoal. Uma graça. A próxima vai ser a 34. Vai ser uma calça. Uma calça lindona aí. Ela é da marca República, tá, gente? Tá bem lindinha. O cos dela é mais baixo, tá, pessoal? Ele não vai ser cos alto. E eu acredito... É, ele é um cos mais baixo, tá, gente? Ó, fechamento por três botões aí. Ela é tipo um sintético. Essa aqui tá bem boazinha, tá, gente? Marca República, como vocês podem ver. Acredito que ela praticamente não foi usada. Ela tá bem boazinha, tá, pessoal? Tá bem lindinha aí mesmo. Deixa eu ver que material que é esse. Ah, tá. Ela é um algodão, acho que é porque é pintado, né, gente? Ela parece ser um sintético, mas é algodão, tá bom? A etiqueta aqui tá informando que é algodão, ok? Tá bem lindinha. A cintura... Opa! Gente do céu, tô um desastre hoje, hein? Ó, a cintura vai vestir um 38 aí, né? Tá bem lindinha essa aqui, gente. Apenas 10 reais, pessoal. Tá muito baratinho essa aqui, gente. A próxima... Ah, tá. Vamos entrar nas bolsas agora, gente. Lembrando que se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí nesse botãozinho vermelho pra tá acompanhando a gente, tá, pessoal? Pra tá acompanhando os vídeos aí, ok? Eu tô com o projeto aí, mas pra frente eu quero fazer vídeos falando sobre brechó também, tá, pessoal? Ainda não consegui, mas assim que eu começar, eu gostaria de abordar assuntos sobre o brechó aí pra vocês, tá bom? Ó, a peça... Peça 35, né? Vai ser essa bolsinha lindinha aqui, ó. Tá uma graça, gente. Ela é muito clássica. Olha que linda. Ela é tipo uma moedeirinha, né? Ó, você abre aqui. Daí, ela tem a partezinha aqui pra você guardar a chave ou até dinheiro de papel, né? Tem um zíperzinho ali, não sei se vocês vão conseguir enxergar. Tem um zíper aqui. Dá pra você colocar suas moedinhas ou algum papelzinho que você precise. Ela é uma bolsinha tipo de festa também, tá, gente? Tá uma gracinha. Ela tem o símbolo da Playboy, mas eu não vou falar que ela é da marca Playboy, tá, gente? Porque eu não vi nada escrito, só tem o símbolo, tá bom? Tá uma gracinha, ela tá na cor preta, né? Uma gracinha, gente. Dez reais apenas. A peça 36 vai ser essa bolsinha aqui, tamanho médio. Tá uma graça, pessoal, de gatinho. Olha que gracinha. Ela é um rosa, um rosa clarinho aí, como vocês podem ver. Ela é uma bolsa de mão, ou você pode colocar aqui também, né? Ó, tamanho médio aí pra vocês. Ela não é couro, tá, gente? Ela é outro material aí. Acho que ela tem um leve desgastadinho aqui, tá vendo? Ó. Esse aí é um detalhinho que ela tem, mas ela tá lindinha. Gente, pra você tá usando o dia a dia aí, tá maravilhosa, tá, pessoal? Ela é super levinha. Tá uma gracinha essa aqui, apenas dez reais. A próxima vai ser a 37. Vai ser essa bolsa marrom aqui, lindona também. É um marrom escuro, né? Ó, como vocês podem ver. Tá linda, gente. Tá uma graça. Tamanho médio também, ó. Tá bem lindinha. Pra você usar dia a dia aí, pra você trabalhar, né? Ou até pra você sair. Ela tem esse enfeite de pedra aqui. Você abre o botão. Ela tem dois zíperes, tá, gente? Isso aqui são duas repartições diferentes, tá bom? Tá bem linda. Uma graça isso aqui. Você passa aqui por cima, fecha o botão, né? Tá maravilhosa, pessoal. Dez reais. Peça 38. Penúltima peça aí. Tá uma graça, ó. Azul escuro. Dois bolsinhas aí na frente. Ela tem o zíper aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. E ela tem, acho que até uma alça extra aqui, tá, pessoal? Ó. Forrinho aí, pra vocês verem. Tá uma graça, gente. Ela tem uma alça um pouco mais comprida aí. Como vocês podem ver. Ela tá apenas dez reais, gente. Tá maravilhosa. Essa e aquela marrom, eu acredito que elas são sem uso, tá? Tá bem lindinha. Ó, essas duas aqui. Acho que é sem uso, tá, pessoal? Tá bem lindinha essas daqui. Maravilhosas. Levinhas aí pra você tá usando dia a dia aí, tá bom? A última. Deixa o like pra essa última bolsa, gente. Porque ela é maravilhosa, ó. Bem grandona aí. Pra quem gosta de bolsa grande, tá, gente? Essa aqui é maior. Eu não ia conseguir usar ela assim. Mas, dá pra você carregar ela na mão aí, né? Ou, né? Você fazer assim. Pra quem gosta de carregar assim, né? Eu acredito que ela seja mais de usar assim, tá bom? Do que de usar no ombro. Ou é porque eu tenho esse bração de caminhoneiro também, né, gente? Pra tudo ter uma explicação, né? Ó, tá linda. Tá numa cor bege. Ela tem, tipo, uns relevos aqui. Ela representa... Ela parece aqueles couro de cobra, de jacaré, né? Mas não é couro, tá, gente? Essa aqui é um material muito bom, muito resistente. Porém, não é couro, tá bom? Tá bem linda. Ela tem esse símbolo aqui. Vou mostrar a parte de dentro. Ó. Tá bem lindona o forro. Ela tem várias repartições. Gente, ela tem aqui, ó. O nome Guess, da marca Guess. É uma marca bem conhecida aí. É... Eu não vou garantir pra vocês que é original, ok? Tá bom? É... Não sei dizer aí pra vocês, tá? Ela tem aqui o símbolo na frente, dentro, tudo. Mas eu não vou garantir pra vocês, ok? Só pra ficar bem claro aí. Aí, gente, ela tem... Duas manchinhas aqui. Pequeninas, tá? Elas vão ficar pro lado de dentro aqui. Mero detalhe aí, né? E... Ela tem essa manchinha azul aqui na alça. Tá bom? Esses são os detalhinhos dela. Mas, no mais, ela tá super top, gente. Tanto o forro, como a parte de fora. Ela tá assim, ela não tá rasgada, tá? Ó, ela tem uns botõezinhos de pressão aqui. E ela tá muito baratinha, gente. Tá muito em conta. Vale super a pena. É um material bem resistente. Essa é a parte do fundo, ó. Pra vocês verem aí. Acho que ela tem até os... Os pezinhos aqui, né? Tá muito gracinha isso aqui, gente. Apenas 10 reais, tá? Você pode tá adquirindo essa bolsa maravilhosa. Gente, não deixa de deixar o like aí pra mim. Ajuda o canal aí a tá crescendo e alcançando mais pessoas, tá bom, gente? Desejo um ótimo fim de semana aí pra vocês. É... Quiserem as peças, tá? Tira um printzinho, manda pra mim lá no zap. Que eu vou tá passando as informações pra vocês, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Deus abençoe a todos aí. Até a próxima. Tchau.